A prefeitura de Aracaju está sendo acusada por pescatores de estar ameaçando esses trabalhadores. Coloque no ar agora sim. Cerca de 100 pescadores nascidos e criados aqui no bairro industrial que tem como atividade a pesca no Rio Sergipe e depois a venda do peixe aqui na Orlinha estão ameaçados pela prefeitura de Aracaju. Eles receberam a notificação que vão ter que desmanchar essas barraquinhas aqui. Agora veja bem, os pescadores aqui do bairro industrial já tiveram local para eles trabalharem. Aí veio a reforma da Orlinha, derrubaram esse local, deixaram os pescadores a ver navio. Agora eles fizeram as bancas aqui, vejam só, inclusive, azulejada e tal. Mas aí a prefeitura agora mandou notificação e essas barracas serão demolidas a qualquer momento. Tá com medo, amigo? Tô com medo, né, rapaz? O que você acha? Nós estamos aqui, nós vivemos daqui, a família toda nós aqui come daqui, todos os pescadores come daqui. Esse aqui já veio de nossos avós, passou de família em família e... Tô com medo, não estou com medo, porque aqui é muita família, muito pai de família, tem mais de 100 pescadores, os barcos encostam tudo aqui, nós estamos com medo. Você nasceu e se criou aqui? 50 anos, não nasci aqui, moro aqui. Nasci aqui na Benará, nessa rua aqui. Sair daqui agora será um golpe muito duro. Aí, rapaz, vai ser ruim, irmão. Deus me livre a hora dessa. A prefeitura que resolva aí, faz a arruma um jeito. Nós não podemos sair daqui que nós não temos onde botar o peixe. Vai botar o peixe no chão. Aqui muitas pessoas que compram o peixe é aqui, o peixe fresquinho, pegado na hora. Aí, Gilmar Carvalho, amigos telespectadores, o problema é o seguinte. É que a linha do bairro industrial, o Pia, se lembra? Está lá interditado, não reforma, agora aqui querem tirar os pescadores. E aí, a turma está toda nessa agonia. E aí, meu amigo, depois de tanto tempo, né? É, depois de tanto tempo está aí, né? A gente, como é que se diz? A gente reformou, a gente foi lá e ele disse que a gente ia reformar, não era para reformar. Que a gente fez... Que tinha que vender peixe no chão? É, reforma de 40 blocos, aí ele disseram que ia demolir, né? Estamos esperando a demolição daqui, né? Ele disse que ia demolir, né? Deu a ordem. Vocês gastaram apenas 40 blocos daqui? 40 blocos. A gente viu, né? Do jeito que estava tudo de madeira, né? Aí a gente aí, vamos fazer uma reforminha, porque não querem tudo organizado, tudo limpo, né? Menor, né? Então a gente... Mais atrativo. É, aí quando chegou, o rapaz e o mamadinho chegou na denúncia lá e acertou que ia ser derrubado. Aí é demolir, tá certo? Então a gente estamos esperando a demolir, né? Aí, amigo, o telespectador, é tipo da coisa, não é? É que essas pessoas já trabalham aqui há muito tempo, é de pai para filho, é essa atividade, não é? E aqui eles estão comercializando, é daqui do rio que eles tiram, e esse pessoal já há muito tempo vive aqui. É nativos do bairro industrial. E agora recebem a notificação que as barracas serão demolidas. Eles protestam e pedem uma solução e não um problema. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Minha palavra de carinho e de conforto para os trabalhadores. Olha, mas há uma paisagem ali, é uma situação que a Prefeitura quer manter, mas primeiro converse com os pescadores, chame para trabalhar. Ali é o ganha-pão deles. Não pode. Então, onde é que pode? Ou seja, não simplesmente proíba. Porque o poder público assim, deixa o trabalhador. Ele vai primeiro, monta a sua barquinha, começa a trabalhar. Honestamente, diferente da maior parte da classe política, que é uma cambada de ladrões. Diferente da maior parte da classe política, que é uma cambada de ladrões. Que é uma cambada de marginais. Não estou me referindo à Prefeitura. Nem de forma direta, nem direta. Aí, trabalhando honestamente. Aí simplesmente o seguinte, saia, viu? Acabou, viu? Acabou. Como se não fosse gente. Respeite as pessoas.